No final de ano, muita gente recorre à internet na hora de fazer compras. Pode ser um presente de Natal, enfeites e até itens para renovar a casa. E no mundo online, é importante ficar de olho se o produto adquirido é seguro. A Secretaria Nacional do Consumidor, em parceria com o Inmetro, participa de uma ação global pela segurança de produtos. A iniciativa é coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e conta com 21 países. A ideia é orientar a população a fazer as melhores escolhas no momento da compra. Carolina Araújo de Andrade, coordenadora-geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Secretaria do Consumidor, dá algumas dicas ao comprar pela internet. Antes da compra, pare, verifique e pergunte. É seguro? Saiba de quem você está comprando, confira o histórico, avaliações e políticas do vendedor. A venda é proibida? Se for, não compre. Analise se há recursos de segurança obrigatórios. Veja se há informações de segurança sobre o produto. Em caso de dúvida, pergunte ao vendedor. Se a informação não puder trazer segurança, não compre. Na hora de comprar um brinquedo, é bom verificar a presença da faixa etária indicada apropriada para a idade da criança e a presença da certificação. Já para quem está procurando um eletrodoméstico, fique atento à etiqueta de eficiência energética. Carine Murad, da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, disse que é importante observar as informações sobre segurança do produto. É importante ficar atento a essas informações sobre segurança do produto, porque muitas vezes nos sites não é exibida foto da embalagem do produto, que ali tem uma série de informações, mas às vezes tem ali nos detalhes dos produtos as informações. Então é bem importante verificar ali os detalhes para poder o consumidor fazer uma compra mais orientada, mais segura. Na página da internet do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o consumidor pode verificar produtos ou serviços que foram certificados pela organização. O endereço é gov.br barra Inmetro. As informações podem ser encontradas na aba Produtos e Serviços Regulados. Reportagem Luciana Vasconcelos.